Salve, salve, rapaziadinha, beleza? Aqui é o Zanella trazendo mais um vídeo em cena aqui pra vocês nesse canal. Gente, no vídeo de hoje, eu tô numa felicidade imensa. Por quê? Porque essa aqui, ó, nossa, isso morreu o bagulho, mas é a minha caixa de correio. E aí, eu nem gravo abrindo a minha caixa de correio porque sempre tem multa ou advertência, essas coisas. Mas aí eu abri a minha caixa hoje e olha com quem que eu me deparo. Uma carta da Bruna. Cara, será que eu ainda tenho uma outra chance com ela? Cara, eles tão deixando a gente sonhar, né, velho? Tão deixando a gente sonhar, tão deixando a gente imaginar. Mas olha isso aqui. Oi, amor, precisamos conversar. Me encontre atrás do lote abandonado. Vai sozinho. Assinado, Bruna. Cara, se ela quer conversar comigo, eu tô muito feliz, mano. Tipo, a Bruna, eu pensei que eu tinha perdido ela, rapaziada. Mano, ontem ela falou comigo que não queria mais falar comigo, que mandou eu seguir minha vida e hoje eu mandou uma carta. E sabe por que eu acho que ela mandou uma carta? Porque dizem que os românticos se comunicam por cartas. Se ela mandou eu ir sozinho, é porque, você tá ligado, ela quer ter aquela intimidade. Agora eu só não entendi o porquê de um lote abandonado se ela podia vir aqui na minha casa. E eu espero que seja uma surpresa pra mim. Tipo, eu não espero nada mais, nada menos. Mas se for uma surpresa, eu não vou reclamar. Agora, por que eu tô indo pra lá? O lote abandonado é lá pra cima, tá ligado? E, mano, vou pedir pro Fioti me deixar lá, que o Fioti tá em casa. Pra me deixar, ele vai vazar. Porque, como dizem, é pra eu ir sozinho. Mano, nem dá pra acreditar, né, mano? Ontem a Bruna falou que nem queria falar comigo, hoje ela tá mandando carta. Ah, não, mentira. Eu falei pra você, eu falei pra você que ia dar certo esse negócio. Ei, me deixa, sabe o lote abandonado aqui de Londrina? Sim. É pra você me deixar lá. Ok. Não vai pensando coisa errada, tá, Fioti? Calma aí, ó, ó, pensa assim comigo. Lote abandonado, você entendeu? Abandonado. Lote abandonado. Não tem ninguém, ninguém passa perto. Eu sabia, eu sabia. Tem uma janela, você não esconde nada de mim. Fioti, ela só falou que tava com saudade e precisava conversar comigo. Na verdade, ela falou que tava com saudade, ela me chamou até de amor, né, cara? Tá, chamou de amor. Saudade. Lote abandonado. Só você e ela. O que é isso? Eu não tô entendendo. Eu acho que vai ser só uma conversa entre vocês. Fioti, não pensa besteira, tá bom? Não, eu não falei nada. Eu não tô falando com segundas intenções. Isso daqui significa amizade. Ah, bom. Isso, tipo assim. Tipo assim, conversa. Ela quer conversar comigo. Mas eu acho que pela primeira vez a gente vai resolver as coisas e, sabe, dar uma nova página no relacionamento. Porque ontem ela terminou comigo, mas ela deve ter sido de saudade, se arrependeu. Nossa. Tá ligada, né? Aí ela fica na volta. É. Imagina, ela falou assim, ah, eu vou viver sem o zanelo. Ai, por que eu terminou com ele? Agora eu vou voltar. É, mas ela falou pra ir sozinha. Então, você já me deixa ele só na rua do lote abandonado e, ó, vaza. Vou ficar espionando você. Não. Fioti, me dá a sua palavra que você vai vazar. Porque eu não quero quebrar a confiança dela de novo. Ah, não, não. Isso é não. Isso é verdade. Se ela pediu pra ir sozinha, é pra ir sozinha. Se ela pediu, então eu vou. Se fosse você pedindo, eu ia espionar. É, ela pediu pra eu ir sozinha. Então, me deixa na rua e vaza. Tá. Porque eu acho que ela pensou até que eu ia de Uber. Porque ela te conhece. Nossa, é verdade. Então, eu vou deixar você até um pouquinho antes. Tá. Me deixa um pouquinho antes, eu vou a pé. Combinado, então. Fechou? Cara, eu não imaginei que eu ia resolver com ela. Eu tô tão feliz. Aliás, se for só você que tá feliz, eu também tô feliz por você. Por você e a Bruna. É, Brunela. Nela, Bruna. O que é isso? É. Não, não, não. Não colou, não colou, não colou. É, é. Fioti. Como que é essa Bruna? Você é bom dirigir, eu não queria no chip. É verdade. Bora lá, Polotes. Bora. Ah, moleque. É hoje. Vai encontrar. Ah, moleque. Ó. Ó. Fioti, você já tá falando tem 30 minutos, cara. Mas eu não acabei de falar. Eu pensei que o lote abandonado era perto. Sim, tá chegando. Eu lembro que é por aqui. Mas, mano, a gente tá no meio do mato já. Então já é sinal bom. É sinal que você vai ter privacidade com ela. Aqui, ó. Calma aí, deixa eu lembrar. Não. Não, não é aqui. Fioti, isso é estrada de chão. Você tá louco? Ah, aqui, moleque. Achei. Deixa eu ir. Calma aí. Fioti, eu não vou nem do mato, né? Calma, calma. Eu tenho certeza que é aqui. Olha lá. Tem até uma chacra aqui, ó. Ali. Ah, moleque. É aqui mesmo. Moleque, hoje é o dia, hein? Vai deixar. Oxi, você não vai entrar lá, não? Não. E eu te desejo boa sorte. Por quê? Porque eu tô fora, irmão. Olha isso. Só mato, mato, barro. Você acha que eu vou colocar meu carro também na estrada de chão? Eu não vou. Então, acho que eu vou deixar você aqui. Você que falou pra eu vir aqui agora, você tá nessa marolagem? Ah, não. Mas eu falei pra você vir aqui até a parte de cima. Aqui a gente tem rua ainda, ó. Lá pra baixo o bagulho é louco. Ah, Fioti. Você tá de boa? Mano, você tem certeza que aqui? Eu tenho certeza. É um lugar meio doido, mas... Mano, é aqui. Eu, velho, eu vi na localização. Eu. Mas não tem localização, é uma carta. Ah, não, Fioti. É isso que eu tô te falando. Zanella, coloca na sua cabeça, irmão. Hoje é o dia, irmão. De hoje não passa. Irmão, mandou carta, velho. Ali embaixo... Fioti, mas não é a cara dela manda carta. Vamos embora. Eu acho que não foi ela, Fioti. Ah, você vai perder essa oportunidade. Vai, babão. Aí ela conhece outro cara lá, outro... Enfim. Aí você perdeu o Playboy. Então essa é a sua oportunidade. Tá. Cara, ela tá assim, chonada em você, garoto. Ela ficou com saudade de você. Mas por que ela ia mandar eu vir sozinho? Tá nesse tempo que ela ficou com saudade? Ela quer descontar de uma vez? Ah, Fioti, você fala demais, vai. Perfeito. Eu acho que vão dar por aqui. Tipo, não sei. Deve ser por aqui, né? De certo. Eu tô sozinho no meio do mato. Sozinho no mato. Será que é Bruna, mano? Ué, ele tô vazou. E tá vindo um trator. Eita, pega. Vou dar bom dia, né? Opa, bom dia. Uau. Eu não sei nem onde é que eu tô. Eita, pega. Duas pessoas, dois joias ali. Aí embaixo. Não sei o que tá fazendo, né? Vou passar com a câmera baixada. Porque essa câmera aqui é um rim. Vou passar bem de boinha. Bem de boinha. Não sei se dá pra ver. Opa, bom dia. Bom dia. Eu tô no meio do mato. Tem dois caras muito estranhos ali. É que eu tô no meio do mato, então as piras vêm na minha cabeça. Mano, eu não vou descer uma estrada a pé. É brincadeira com a minha cara, né? Olha isso. Tem até barulho dos bichinhos. Eu sei que o lote abandonado é tipo... Eu acho que é uma fábrica abandonada. Aqui em Londrina que tem, que o povo chama de lote abandonado. Mas é lá embaixo o lote abandonado. Eu não vou descer até lá embaixo. Com certeza que ela só pode estar zoando com a minha cara, mano. Mano, o povo tá me encarando ali. Eu realmente tô ficando com medo. Bruna! Vou ligar pra ela. Nossa, mano. Tudo barro, mano. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. É no meio da rodovia. Tomara que ela atenda. Nossa, nem a net pega aqui direito. Pega um pauzinho de internet. Só não falta ela atender agora. Eu tô ficando nervoso. Porque não pega a internet direito. E a ligação não... Nem chama. Ô, Bruna. Bruna. Alô. Bruna. Oi? E aí, cadê você? Como assim? Eu tô em casa. Bruna, eu já tô aqui. Como você tá? Eu tô num lote abandonado. Igual você pediu. Como assim? Você tá num lote abandonado nela? Ô, Bruna. Pera aí, dois segundos. Eu já te ligo. Vou resolver agora, sabe? Resolver o quê? Vai resolver o que? Vai resolver o que eu tô lá. Ô, ô, ô. Que isso? Tá louco, velho? Que foi? Que foi? Que que eu tô fazendo? Que isso, rapaz? Vocês tão louco? Isso. Que que eu sei, caralho? Que fita lá agora? Que fita? Eu tô fritando de carro lá pelo cara aí, mano. Fritando o quê? Eu não passei de nada. Ele tá namorando a Bruna, mano. É a crush dele, mano. A crush de quem? Dele? Vocês tão louco. Eu resolvi isso agora. Resolviu o quê? Gente, eu só vim aqui. Foram vocês que mandaram carta pra mim, foi? Não é mesmo, né? Vocês mandem carta? Por que eu tô entrando no meio do braço? Ô, calma, calma aí. Eu não tô fazendo nada. Vamos agora. Calma, eu não tô fazendo nada. Ei, eu nem tô... Não tá fazendo nada, né, safado? Ei, vamos, vamos... Vamos conversar, dialogar, conversar. É caramba. Conversar? É sério, é... O que que eu tô devendo pra vocês, vai? Fala aí. Não tô devendo nada, cara. Não tô fazendo nada. Vocês tão louco. Vai levar um sacode pra você. Sacode? Por quê? Você tá namorando a Bruna, rapaz. Mas, mano, o que que você tem com a Bruna? Ela é minha ex. Eita, pega. Porque ela é sua ex, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que você tem. Você tá namorando ela agora, rapaz? Não parou no cu, você. Uai, mas eu tô... Calarico do cara. Mano, é passado? Eu não tenho nada o que fazer, mano. Seis dela, seis. Passado caramba. É, uai. Filha da puta. A gente vai resolver isso. O que que foi? Você é louco. Caralho. Calma, calma. Eu não sei de nada, mano. Chama o Igor aí. Nós vamos resolver essa fita. Chama quem? O Igor. Ô, é melhor eu ir, gente. É sério. Não, você vai ficar? Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver. Fica aí. Eu não sei de nada. Mas vai resolver. Tá? Eu não sei de nada. Calma, calma, calma. Vai ficar aí? Calma, calma, calma. Vamos conversar, vamos conversar. Calma, 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 calma. Calma. Ai. Nossa. Nossa. Caralho. Onde você tá, mano? Rola aí que a gente vai resolver aquele negócio lá. Achei o moleque aqui. Demorou, cola aí. Não tá vindo já. Pô, mano, bati a cabeça aqui, cara. Já me deixa em paz, já. Não, o seu tá guardado. Não fiz nada, cara. O seu tá guardado. Caralho, mano. Nossa, minha cabeça, velho. E agora vocês vão vazar. Vocês são bem homens, né? Espera aí. Espera. Fica esperando aí que você vai ver. Caralho, mano. Nossa, bati a cabeça feio, velho. Puta merda. Nossa, cara. Ai, velho. Onde você escutou? Puta merda. Nossa, mano. Como que eu acreditei nisso? Como que eu vou vazar daqui, cara? Cadê esses caras, pô? Tô gritando ali, gente. Meu Deus, Arena! Que porra é essa, mano? Ajuda aqui, velho. Na moral. Que porra é essa? O que você tá fazendo aí? Eu não sei, mano. Capotaram eu aqui, velho. Viado, você tá machucado. Eu tô doendo muito a cabeça, velho. É sério, eu tô doendo a cabeça. Zanella, olha que pecara. Olha aqui. Olha pra mim. Eu tô doendo a cabeça, velho. É sério. Que merda é essa, Zanella? Você não tá brincando. Pegaram a ti, mano. Mandaram... Pensei que era por uma que tivesse... Você tá no chobar aqui? Não sei, mano. Bati a cabeça nessa pedra. Tá gravando, velho. Nossa, mano. Puta que pariu. Tá, larga essa merda aqui, velho. Segura isso aqui. Zanella, o que você tava fazendo no meio de mato, velho? Eu vizinho que era burro que você ia me chamar de pra cá. Eu não fode. Mas você caiu? Caiu? Eu não foste o cara que tava falando que era isso dela. Eu não sei isso, mano. Isso, terra. Aí, você pegou e bateu, mano. Olha o tamanho da pedra que eu bati a cabeça, cozinho. Como assim, mano? Como você veio pro meio do mato assim, cara? Não sei, mano. Zanella, mas o que que aconteceu, mano? Você ia receber o quê? Sério, mentira ele aqui, gente. Tá, só uma pergunta, eu quero saber. Cadê o cara? Eu não sei. Era um gordinho, o outro era mais fortinho. Camiseta verde, outra vermelha. Você sabe pra onde ele for? Vai, vai, vai. Vem cá, vem aqui, velho. Vem cá, vem cá. Vem aqui, Neve. Vem com isso. Eu vou te levar a cabeça, sério, mano. Eu tô tonto. Relaxa. Calma, relaxa. Encoste aqui, encosta em mim. Encoste em mim. Vem cá, vem cá, de boa. Relaxa. Tá, de boa. Vem aqui. Ai, viado, o que que pariu, mano? Não tá com certeza. Mas o que que você fez, mano? Eu não sei, mano. A Bruna tinha mandado uma carta pra mim. Abra a porta, abre a porta ali. Eu quero saber, cadê o cara? Não sei. Eu não sei. Eles falaram que ia chamar o tal de Eagle. Eu nem sei quem que é Eagle. Mas ele só vai pra qual lado, você sabe? Exato. Relaxa aqui. Apoia em mim. Apoia em mim. Ah, sério. A cabeça doendo. Só não deixa a câmera cair no chão. Eu montei com ele tudo, mano. Nem sei se quebrei. Eu tenho que olhar depois. Como é que você sabia que eu tava aqui? Como você sabia? A Bruna me ligou falando que vai ir atrás de você. Isso é localização dando no meio do mato, nego. Irmão, eu sempre falo pra você, mano. Eu falo, a gente é um grupo, a gente não pode separar, velho. Tudo bem que tem as nossas avenças, mas as coisas não é assim, mano. Deve a gente tudo. Obrigado, nego. Você sabe que eu nunca vou te abandonar. Ah, mas vamos atrás desses caras, mano. Sério, eu não tenho que ficar agora, mano. Eu falo que, amigo, a gente põe no dedo. Agora você entende o que eu tô falando. Vem cá, vem cá. Vai na frente, mano. Vai na frente. Segura ele, segura ele aí. Pega a câmera aqui. Fora pra casa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto